Olá meninas, então hoje estou aqui para gravar os favoritos do mês de janeiro e vou começar, que é para não ficar um vídeo muito, muito longo. Vou começar então por, pode ser, produtos de cabelo. Tenho estes dois produtinhos aqui da Oriflam, da gama Hair X Repair Therapy, que é o shampoo e o condicionador, que eles são para cabelo seco e danificado e eu estou a gostar bastante destes produtos. O shampoo limpa bem o cabelo, não é dos que limpa mais o cabelo que eu já experimentei, mas o condicionador parece manteiga, hidrata super, super o cabelo e o cheiro é ótimo, estou a gostar bastante destes produtos. Por acaso, cinco estrelas. Para cabelo tem também este óleo da Avon, da gama Advanced Techniques Moisture Sleek, que como vocês podem ver ele está quase no fim. Eu gosto bastante dele, eu aplico dois pumps do meio do cabelo para baixo e eu gosto bastante do efeito que ele dá e do cheirinho dele, que também é bom. Depois, para cabelo, tenho ainda dois produtos para vos mostrar, mas desta vez não são favoritos, são produtos que eu não gostei nada. O primeiro é este shampoo aqui da Chlorane, que eu vinha numa skin box e ele é o shampoo com quinina, acho que é assim que se diz, quinina. Que é para fortalecer o cabelo e ajudar na queda. Eu odiei este produto, odiei, mas odiei mesmo, ele deixa o meu cabelo mega oleoso, não lava e não ajudou na queda. Se bem que dizem que estes produtos para a queda de cabelo temos que usar durante três meses, mas eu odiei, odiei mesmo. E depois o outro produto que eu não gostei, que eu usei em conjunto com este, foi esta máscara da Oriflame, da gama Nature, que é com aloe vera e maracujá e é uma máscara hidratante. Ela é assim. E eu, ela está quase no fim, eu usei em conjunto aqui com o shampoo. O cheiro dela é ótimo, mas ela não faz nada. Tipo, nada, nada mesmo. Ela não faz nada, 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 nada. Ela não hidrata, ela não desembaraça, ela não dá brilho, ela não... Nada, ela não faz nada. Usar ou não usar é exatamente a mesma coisa. Tenho-a para aqui, tenho cá acabar que é para deitar o pote fora porque ela não faz mesmo nada. Depois de rosto, tenho três produtinhos. Tenho aqui para vos mostrar mais uma vez este produto da Oriflame, que é da gama Pure Skin, que é o Daily Scrub. Ele está quase no fim e eu não o posso manter assim muito tempo porque partiu-se aqui a coisita. E ele depois sai e eu adoro este produto. Ele tem feito imensas diferenças na minha pele e eu não vou falar muito dele porque acho que já é o terceiro mês de seguido que eu mostro. Portanto, não vale a pena estar a falar muito mais dele. Depois tenho dois produtinhos novos. Aliás, no final tenho três produtos de gosto, mas pronto. Três não, são mais. Cinco. Tenho este tónico que eu comecei a usar há pouco tempo, há pouco tempo. Talvez no início do mês de janeiro ele já está bem usado. Aquilo é da Clear Skin, da Avon. É o Pore Penetrating, que é uma loção fresca purificante. Ele tem 0.5% de ácido salicílico, que é um ingrediente que ajuda na pele oleosa e nas imperfeições e assim. E eu tenho gostado bastante deste tónico. Para pessoas com pele seca e sensível, isto não é indicado porque ele seca mesmo a pele e ele tem álcool numa formulação. Mas para pessoas com pele oleosa e com borbulhas, este produto é muito bom. Eu tenho gostado bastante dele, apesar da minha pele estar muito melhor do que era. Depois, o meu sérum da Avon acabou e eu comecei a usar este aqui da Oriflame, que é o da gama Diamond Cellular, que é um sérum concentrado protetor. Diamond Ilshir. Vejo. E eu tenho gostado dele, ele não... Eu esperava outra coisa. E esta gama é já uma gama tipo anti-idade, que a Oriflame tem, não sei se ainda tem. Eu esperava que ele fosse um bocadinho melhor com o que é, mas a hidratação que ele dá é boa. E também esperava que ele desse um bocadinho de luminosidade à pele, mas ele não dá. Outra coisa que me irritou neste produto é que ele é de... Eu vou mostrar-vos. Conta-gotas. Mas o conta-gotas não funciona. Tipo, eu farto-me de apertar e depois não sai nada. Estão a ver, o conta-gotas está estragado. Mas pronto, eu consigo usar na mesma, mas... Uma coisinha que eu não gostei. Depois tenho este produtinho que já acabou, que é o da Gama Solutions, da Avon, que é o Truly Radiant, que são cápsulas de vitamina C. Elas vinham assim nesta coisinha, eu já as acabei. E eu adorei este produto, adorei mesmo. Adorei a hidratação, a forma como deixou a minha pele. Deixou a minha pele super avuldada. Gostei bastante do aspecto radiante que lhe dava. Vou voltar a comprar de certo, porque eu gostei muito deste produto. Por fim, para terminar os produtos de rosto, tenho este creme, que eu também comecei a usar no meio deste mês de janeiro, que é da Oriflame, da Gama Optimals, que é o Radiant Energy Cream, que é com vitamina C. Ele é um creme iluminador. Eu tinha ele aqui em casa fechadinho e agora decidi abri-lo. Como vocês podem ver, ele até já está bastante usado. E eu adoro este produto, adoro a maneira como ele deixa a minha pele. Eu adoro a hidratação que dá, adoro o cheiro, adoro. Gosto muito, muito deste creme de rosto. Estou a gostar bastante. Depois, para os produtos de corpo, tenho três e um perfume. Tenho aqui. Eu este mês tenho andado super preguiçosa para hidratar a pele e só hidrata a minha pele no banho. Não estou cá a pôr hidratante. Só usei hidratante este mês três vezes, porque... A coisa estava grave e precisava mesmo, porque tem estado um frio de rachar. E eu sou super friorenta e não consigo. Epá, não consigo. E então o que eu mais tenho usado para hidratar o corpo é este produto aqui da Nivea, que é o Body Milk para Dush. Gosto bastante dele. Em relação ao outro do Oriflame, que eu já vos tinha falado, que eu gostava bastante deste hidrata muito mais. Este é a versão para pele seca. E eu gosto muito, muito, muito deste produto. Ele deve estar mesmo quase a acabar. E depois usei bastante este aqui da Oriflame, que é da Gamma Silk Satin Radiance, que é o Shimmering Spray on Body Lotion. Ele está um bocadinho nojento, mas ignorem. Este produto era para ser aplicado na pele seca, só que em mim na pele seca ele não funcionava. Então eu experimentei aplicá-lo como aplico o óleo corporal e adorei. Sem enxaguar. Aplico com a pele ainda úmida. E depois seco-me e visto-me. E eu adorei. Adorei tanto que eu acabei com ele este mês. Tipo, eu comecei a usá-lo no início do mês e acabei com ele este mês. Portanto, vocês estão a ver bem que foi muito amado. Eu acho que o Oriflame já não vende isto. Depois, tenho aqui este produto para mãos, que é da Oriflame também. É da Gamma Hand Treatment. Da Gamma Hand Care. E é uma máscara de tratamento para as mãos. Ela é assim. E as minhas mãos têm estado uma precaria. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas o estilo de papel aqui está toda rachada. E isto tem sido a única coisa que me tem salvado, porque o creme de mãos que eu estava a usar não estava a dar conta. Isto é um creme super gordo, que eu aplico nas mãos antes de me deitar e depois calço umas luvas hidratantes. E ele tem ajudado bastante. Epá, eu não me dou mesmo com o frio e a minha pele ainda muito menos. Portanto, este produto tem sido um salve-vidas para mim. Depois, basicamente, o perfume que usei este mês inteiro foi este aqui, que é da Oriflame. É o Casual Cutie, que é o que eu tenho usado. Ele está mesmo quase no fim e ele faz parte do projeto dos 10 perfumes para acabar. E eu gosto muito do cheirinho dele. Por acaso, gosto. É suave e fresco. Gosto bastante. Mas, como todos os perfumes de Oriflame, não sei porque é que isto acontece. Ele não fixa na minha pele, por isso. É por isso que ele está aqui e que eu o quero acabar, porque, tipo, eu ponho agora e daqui a duas horas já não cheira nada. Portanto, não vale a pena estar a guardá-lo. Depois, de primer de rosto. Hoje vou começar por rosto, faço ao contrário. Primer de rosto. Tenho usado este aqui, que é da Yves Rocher. Primeiro, eu tenho que confessar que este mês eu usei pouca maquilhagem. Tenho andado com uma vida super atribulada e com muita preguiça e não tenho tempo, por isso usei pouca maquilhagem. Uma das vezes que usei foi este primer aqui, que é a Makeup Base. Este é na cor 01 Rosé. Existe outra cor. Para a minha pele oleosa, este primer não é dos melhores. Mas, para quem tem pele seca, anormal, ele é muito bom. Mas, em todo caso, eu quero acabar-lo e ele já vai a meio. Por isso, outra coisa que isto tem de bom, é que isto traz 15ml e isto rende imenso. Eu estou a usar isto há uns 2, 3 meses e ele vai só a meio, portanto. Se bem que, como já disse, também tenho andado um bocadinho preguiçosa para maquilhagem. Mas, mesmo assim, ele rende bastante. Depois, de base, a que usei tem sido só esta aqui. Que é a Pure Liquid Mineral, da Maybelline. Como vocês sabem, eu não gosto dela e eu quero acabá-la. E está quase, quase. Eu acho que até vou ter que deitar fora porque o pump não está a funcionar muito bem. E eu enervo a me estar ali meia hora a carregar no pump para sair a base. Portanto, se calhar até vou deitar lá fora. Mas, em todo caso, vamos ver. E vocês sabem que eu não gosto dela, por isso não me vou alongar a falar muito dela. Corretor. O que eu usei foi este aqui de Essence, que é o Stay Natural Concealer. Este é na cor 01 Soft Beige. E, como vocês sabem, eu gosto bastante deste produto. Não há assim muito mais a dizer. Para aplicar a base. Tenho usado esta esponjinha aqui, que ela é mesmo do eBay. Tipo, 80 cêntimos, 90 para aí. E ela está nojenta, eu sei. Mas é o que temos. E eu tenho que confessar que usando com esta esponja, aqui a base da Maybelline, comporta-se muito melhor na minha pele. Mas, mesmo assim, eu continuo a não gostar dela. Portanto. Depois, pó continua a ser o mesmo da P2. O Feel Good na cor 010 Perfect Beauty. Ele também já está bem usado e eu gosto bastante deste pó. Também não vou alongar, já falei muitas vezes nele. A bronzer é o tal da Body Shop, que está aqui na embalagem da Avon. Tem sido só o que usei. Blush. Voltei aqui ao meu queridinho da Tinker. Não é que seja o meu queridinho, mas ele é um blush fácil e simples de aplicar e vai com tudo. Por isso é que eu uso tanto. E ele é na cor 1001. E é assim, este rosa vai com tudo. Rosa coordenada. É o que eu tenho usado. Foi bonito que eu usei este mês, portanto. Não há muito a dizer. Depois de iluminador. Continuei a usar este aqui da Jordani Gold. Que é o Primavera Highlighting Powder. Eu tinha dito que ia deixar de usar este produto porque estava farta de usar e ele nunca mais mostrava o seu belo rabinho dourado. E ele mostrou o rabinho dourado, por isso eu vou... Dourado não. Vocês ignorem, eu estou tão desléxica. Não sei o que é que se passa. O seu belo rabo prateado. E por isso eu vou continuar a usá-lo. Deu-me mais vontade de usar, porque eu quero mesmo acabar. Eu já é bastante antigo aqui em casa. E não é dos meus preferidos. Mas para o dia-a-dia é bom. Para terminar o rosto, tenho aqui este produtinho da Make B do Boticário, que é o fixador de maquiagem. Eu, como já referi, ele não é dos meus preferidos. Eu prefiro aqueles que deixam tipo a pele meio úmida, porque acho que funcionam melhor. Há quem prefira este assim de jato seco. Eu prefiro os outros. Mas uma coisa que me surpreendeu bastante é que isto traz 125 mililitros. E tem rendido imenso. Por isso, para quem gosta destes fixadores deste género, assim de spray, é uma boa aposta. E ele funciona. Se bem que eu acho que isto já não se encontra à venda. Mas... Depois, tenho para vos mostrar o meu primer de olhos. Continua a ser o da Elf, o Mineral Eyeshadow Primer. Na cor Sheer. Funciona perfeitamente e é o que eu uso no meu dia-a-dia. De sombras. Foi só que usei este mês. Foi estas sombras aqui da paleta da Sephora. Que continuam a ser as mesmas. É este branco para iluminar o canto interno e oço da sobrancelha. Este champanhe na pálpebra móvel. E estes dois aqui. Este castanho, café com leite. E este mais escuro para definir o côncavo. E foi só o que eu usei este mês inteiro. Eu tenho andado super básica na maquiagem, portanto. Não há assim grande coisa a dizer. A máscara é esta super full aqui da Avona, cor black. Eu gosto dela. Não é assim nada de espetacular, mas eu até gosto dela. Só não gosto muito de aplicadores de silicone. Mas isso sou eu, porque sou um bocado estrambelhada e quase furo um olho. Já ela funciona. A duo para sobrancelhas. Nem vou falar muito dele, porque continua a ser o mesmo. A máscara da Yves Rocher e o duo da Essence. O duo da Essence, pelo preço que tem, é ótimo. E a máscara da Yves Rocher não a tinha comprado para este propósito. Mas teve que ser, porque ela para o propósito inicial não funcionava. E por fim, tenho para vos mostrar um produtinho de lábios. Que foi o batom que eu usei o mês inteiro. Eu não usei mais nenhum batom além deste. E claro, bálsamo hidratante. Mas não vale a pena estar sem para mostrar o mesmo. Ele é de Oriflame. E é o Love Nude. E ele está mega, mega usado. E tem sido só o que eu tenho usado. Eu gosto bastante dele. Ele é um cor de boca, mas melhorado. Fica muito discreto. E eu gosto muito, muito dele. E foi só o que eu usei. Este mesmo. E pronto, meninas. Um vídeo de favoritos com ao menos 20 minutos. Ópá. Ótimo. Favoritos e mais usados. Eu se calhar falei um bocadinho rápido. Mas eu tenho que me despachar. Porque eu não tenho muitas coisas para fazer. E é isso. Se quiserem depois mais alguma informação. Acerca do produto. Já sabem. É só deixar aí em baixo. Não se esqueçam de subscrever. Comentar. Avaliar. Visitar o blog. E essas coisas todas. E tchau. Beijinhos.